Quantas vezes você já se pegou perguntando a Deus, Senhor, eu como mulher, o que o Senhor deseja de mim? Quais são as características da mulher virtuosa, aquela que tem virtudes segundo os olhos de Deus e não a humanidade? O que tem valor para Deus? Quais são as características? Ele deixa um caminho, uma pista muito boa no devocional que nós vamos ler hoje. Eu quero que você fique comigo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, sua curtida, ative as notificações que em breve teremos novidades por aqui. Se você tem ideia do que será, escreva aí embaixo também, quero ver o seu palpite, tá bom? Como está o seu coração? Como está a tua fé? Vamos nos fortalecer? Você quer agradar a Deus? Para viver mais feliz? Para ter mais paz? Porque é isso que o Senhor nos dá quando agradamos. Nos dá mais paz, nos dá mais alegria, nos dá mais força, mais coragem. Não é apenas para ele receber o mérito e falar, está todo mundo aos meus pés, me agradando, não. Eu percebo nitidamente que quanto mais eu o agrado, quanto mais eu me encaixo naquela mulher virtuosa que ele descreve, mais feliz eu sou, mais em paz eu estou, mais força eu tenho, mais coragem para persistir. Vamos juntas, ler, meditar e nos aprofundar na palavra que diz sobre a mulher virtuosa em Provérbios 31. Vamos lá? Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela é uma mulher confiável. Ela é uma mulher que tem valor acima do que joias, do que posses. O valor está na pessoa em que ela é. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É uma mulher que não tem preguiça de trabalhar. É uma mulher que vai atrás da lã, do linho para fazer o quê? Para aquecer o que a lã e o linho representavam naquela época. As vestes, as mantas que aqueciam aquele lar, aquela casa, aquelas pessoas. Essa é a mulher virtuosa que não cessa de ir atrás da lã, do linho para aquecer aqueles que estão na mesma família, na mesma casa. Aquela que não tem preguiça de trabalhar com as próprias mãos. Aqui eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque a mulher virtuosa não é só aquela que faz tudo em todos os momentos. Ela pode ter pessoas que ajudem, ela pode ter sim pessoas que vão agregar no trabalho que ela vai precisar desenvolver. Ela vai dar ordens para essas pessoas, para suas servas, vai direcionar para as pessoas que trabalham para ela. Ela acorda mais cedo para isso. Se isso for necessário, ela está lá disposta a trazer o mantimento para a sua casa. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Ela planta uma vinha com a renda do seu trabalho. A mulher virtuosa é aquela que tem renda do seu próprio trabalho também. Não é aquela que fica só dependente dos outros. Dependente muitas vezes do ganho do marido, muitas vezes dependente de alguma situação, de uma herança, enfim. Ela está buscando construir a sua própria renda, a plantar a sua própria vinha. Ela convive em família, ela faz tudo bem para essa família. Ela faz tudo bem para aquelas pessoas que trabalham com ela. Ela direciona, mas ela singe os lombos com força e ela fortalece os seus braços também. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga à noite. O que significa a sua lâmpada não se apaga à noite? Ela está sempre atenta de dia, de noite. Ela mantém a luz acesa para os conhecimentos de Deus, para tudo o que está acontecendo naquela casa. Ela está atenta, dia e noite. Ela não simplesmente dorme, fecha os olhos, apaga tudo e fala, agora é o meu momento. E se cair a casa inteira, deixa eu apaguei a luz, agora não é comigo. Não, ela está atenta, dia e noite. Ela tem aquela chama de quem quer ajudar, a luz de quem quer ajudar, acesa dia e noite. Ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, que era o que tecia, o que fazia os tecidos. Ela abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Ela é uma mulher disposta a ajudar, a tecer, mesmo que seja com suas próprias mãos. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. O que isso significa? Ela teceu com aquela lã, ela teceu aquele linho puro e ela produziu vestes para preparar a sua casa, a sua família, para o frio, para a neve. Isso, você pode falar, eu não vivo na neve. O que isso significa? Significa você fazer o que for necessário para que você tenha o conforto quando chegar um momento em que você vai ter a diversidade. Porque aqueles que vivem em tempos de neve são tempos adversos, que existem mais dificuldades para sobreviver àquele tempo, àquela temperatura, àquelas condições. Só que ela não teme aquele momento, porque antes disso, ela preparou tudo aquilo que eles iriam necessitar. A mulher virtuosa, ela faz isso. Ela está atenta a todos os detalhes, ao que pode acontecer amanhã, ao que pode acontecer com seu filho, com a sua filha, com a sua casa, com seu esposo. Ela está ali atenta e ela vem preparando, ela vem se organizando para que nada falte num momento de escassez, para que nada falte e que todos sejam amparados, acolhidos. Ela é essa mulher. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cinta aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Porque ela não se preocupa com o dia de amanhã. Ela está atenta ao dia de amanhã, mas ela no hoje se prepara para o dia de amanhã. Então ela não se preocupa, porque ela está atenta ao seu chamado, ela está atenta à sua posição dentro daquele lar. Ela está cumprindo com tudo aquilo que o Senhor pede. Ela está trabalhando. E onde está a força dela, ela deve se vestir do quê? De força e dignidade. Ela é digna de tudo aquilo que Deus vai prover a ela. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ela cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela cuida para que tudo funcione bem. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. A graça, aqui ele fala, não é a graça de Deus. É a graciosidade da mulher, a beleza da mulher, a formosura da mulher, as características físicas da mulher. Tudo isso é Deus quem dá, mas tudo isso é passageiro, é vão, não tem valor se você não temer a Deus, se você não buscar a Deus. Então qual a mulher que será louvada? Não é aquela que é graciosa, que é linda, não é aquela que é formosa, que fala bonito, que se veste bem. É a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dêem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Essa é uma mulher que produz o que é certo. Que as obras de suas mãos serão louvadas, porque engrandecem o nome do Senhor, estão de acordo com o que Ele ensina. Que você seja uma mulher virtuosa, que você busque as virtudes da mulher de Deus para a sua vida. Que você busque as virtudes do que essa palavra nos ensina. Que a gente pare de se preocupar com coisas tão superficiais, tão supérfluas, que se a gente não buscar na palavra de Deus, tudo isso será em vão, tudo isso passará. E você vai ver que tudo aquilo que você construiu não tinha valor. Faça tudo aos olhos de Deus, com boa vontade, com dignidade, com bom ânimo. Esteja atenta a tudo aquilo que as pessoas que estão ao seu redor precisam. Não cesse em desejar fazer o bem, em fazer o bem. Mesmo que você esteja solitária nessa jornada, porque Deus a recompensará. Confie. Continue. Continue nessa caminhada, minha irmã. Não se sinta só. Tantas mulheres hoje em seus lares incompreendidas, tantas mulheres hoje fazendo o seu melhor, enquanto outros não fazem. Mas Deus a recompensará, irá te orientar, trará paz à tua caminhada, trará paz à tua família, à tua casa. Confie, porque Ele tem um plano para toda a sua vida. Ele quer transformar dias maus em dias bons, mais prósperos, mais felizes, mais leves. Confie no Senhor. Busque ser essa mulher virtuosa que agrada o coração de Deus. E você estará agradando a si mesma. E você estará feliz quando reconhecer tudo isso, ao se olhar no espelho, ao se olhar a cada manhã com os olhos de bondade, que são os olhos que reconhecem as falhas, mas que sabem do seu esforço para prosperar. Que assim seja. Quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu desejo que o Senhor fortaleça todas as mulheres nesse momento. Que elas alegrem o seu coração, que elas sigam perseverando no que é certo, que elas sigam buscando a tua vontade. Que elas descubram que as tuas virtudes são aquelas que trazem alegria, que trazem paz, que trazem conforto para a nossa alma e para os nossos dias. Pai, em nome de Jesus, que essas mulheres sejam fortalecidas agora. Que elas sejam amparadas agora. Que elas tomem posse desse poder e dessa capacidade para serem transformadas. Que elas mandem entrar longe todo medo de mudança. Que seja destruído agora todo o pensamento que a incapacita de seguir em frente. Que a amedronta, que paralisa, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que a tua força se empodere. Que sejam mulheres poderosas no reino de Deus. Que sejam mulheres que enfrentam qualquer batalha de cabeça erguida. Porque sabem que estão fazendo o que é certo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus guiem essas mulheres todos os dias de suas vidas. E que elas prosperem em alegria, em paz, em suas casas, em seus trabalhos, em suas famílias. Onde quer que elas estejam. Que elas jamais se sintam incapazes. Que elas jamais se sintam solitárias. Porque a incapacidade está naqueles que estão cegos para os teus caminhos. Mas nós não, Senhor. Nós tomamos posse do teu entendimento. Tomamos posse das tuas promessas. E entregamos a ti as nossas incapacidades. Senhor, ajuda-nos a prosperar no seu reino. Ajuda-nos a sermos mulheres. Que olhamos no espelho e nos alegramos. Porque sabemos que essa luz vem de Deus. Que essa força vem do Senhor. Que este empoderamento vem dos céus. Da tua palavra. Dos teus mandamentos. Em nome de Jesus, que caia por terra toda a incredulidade. Toda a fraqueza emocional e espiritual. Que caia por terra toda a obra que venha contra nós. Toda a seta do maligno que venha para nos desencorajar. Quebra, Senhor, agora. Caia por terra agora. E blinda-nos, Senhor, com o teu poder de fogo. Com a tua blindagem espiritual. Que manda para longe todos aqueles que desejam o nosso mal. Nós prosperaremos nos teus caminhos. Nós declaramos vitória em nossas vidas. Nós prosperaremos no reino espiritual. No reino material. No reino emocional. Nós prosperaremos porque confiamos em ti. E fazemos da tua palavra. A nossa lei. A nossa bússola. Obrigada, Senhor, pela força que me guia. Hoje, sempre e eternamente. Amém. Que você seja fortalecida na palavra de Deus. Que você seja capacitada pela promessa de Deus. Que você siga com esperança na promessa de Deus. Ele não falha. Ele não deixa de trazer a sua luz àqueles que o buscam. Busque na palavra de Deus o fortalecimento que você precisa. Hoje, sempre. Declare vitórias. Declare bênçãos. Declare caminhos abertos. Declare mudanças positivas em todos os aspectos da sua vida. E não deixe que nada, nem ninguém, nem nenhum pensamento sobrecarregue os teus ombros, o teu emocional, a tua energia. Que você se livre de tudo aquilo que não é mais para ser na sua vida. Que você tenha força para recomeçar se for preciso. Para continuar se for preciso. Para desistir daquilo que não presta se for preciso. Seja fortalecida, hoje e sempre. Seja uma mulher virtuosa. E brilhe a luz de Deus em seus caminhos. Compartilhe dessa palavra. Faça ela ir além. Em nome de Jesus. Muito obrigado por estar aqui até este momento. Obrigada, gratidão. Deus está feliz por ver em você essa pessoa que tem buscado, que tem prosperado, que tem se alegrado por estar nessa caminhada. Que você continue, que você seja próspera, que você seja feliz. Até o próximo vídeo. Amém.